Educação básica Ver fichas de gatos Quando adotamos um filhote de gato temos a obrigação de ensinar-lhe um comportamento correto para que sua convivência conosco seja agradável e ele seja um animal de estimação educado e feliz em nosso lar. Não é agradável se ele morde ou destrói seus móveis. Também será importante ensiná-lo a usar a caixinha de areia. Os gatos são inteligentes e entendem rapidamente o que pretendemos ensiná-los. No entanto, por sua natureza lúdica e seu temperamento vivaz devem ser educados de forma adequada e positiva, pois seja um siamês, um gato persa ou um gato sem raça definida. Você deve seguir uma linha para isso. Se você continuar lendo perito animal, poderá descobrir como educar um gato desde filhote de forma correta. Boa leitura Também lhe pode interessar, quando posso começar a destrar um filhote, a chegada do gato filhote em casa. As primeiras horas do primeiro dia são fundamentais. Durante este curto período devemos mostrar muito carinho ao nosso amiguinho, para que confie plenamente em nós e aprenda a nos obedecer. Carícias e palavras em tom amável farão o gatinho ronronar, mostrando assim sua compacência. Quando ele nos lamber, será o sinal de que ele já nos considerará a sua família. Outra ação essencial será ensinar a localização de todos os seus objetos pessoais. Os brinquedos, a cama, o comedouro, o bebedouro e a caixa de areia. Ele logo aprenderá a usá-la. A água limpa também deve estar disponível o tempo todo. Educar um gato filhote para usar o arranhador e os brinquedos. É aconselhável ter um arranhador desde o primeiro dia, e insistir para que seu gato aprenda a usá-lo, o que lhe dará mais qualidade de vida. O gato aprenderá a afiar as unhas no arranhador quando você estiver presente e, se aprender bem, também o fará quando estiver sozinho, em casa, evitando que arranhe o sofá ou outros móveis. Para o gatinho, devem ser fornecidos brinquedos para que aprenda a caçar. Ratos de pano, galinhas, chocalhos emplumados, etc. Com brinquedos muito simples, muitos dos quais você mesmo pode confeccionar, o gato vai se divertir. Se você jogar os objetos para ele, é possível até, dependendo do treinamento, que ele os traga na boca para que você possa jogá-los novamente. Se você quer algumas ideias, não hesite em visitar nosso artigo sobre os brinquedos mais divertidos para gatos. Educar o gato para não arranhar ou morder. Por natureza, os gatos filhotes gostam de lutar com nossas mãos, atacando com unhas e dentes os suculentos, gordinhos e termos dedinhos que você tem nelas. É conveniente que percam esse hábito inato o mais rápido possível, que pode se tornar um vício irritante. Se você não corrigir, poderá criar um felino mordedor arranhador em série. Um não categórico e seco, enquanto esconde os dedos com a mão fechada, será suficiente para fazê-lo entender. Se este problema é comum em seu comportamento, não hesite em rever os truques para evitar que seu gato te arranhe e morda. Lembre-se que é importante trabalhar bem desde o início. O gato é um felino cuja natureza atávica o leva a caçar à espreita. Por este motivo, quando são pequenos gostam de se esconder e pelar de repente sobre seus pés quando você passa por seu lado. É um hábito que eles perdem relativamente cedo, pois em mais de uma ocasião você pisa neles sem querer e logo percebem que você não sabe fazer o papel de vítima dócil, demonstrando isso de uma forma muito dolorosa. Lugares perigosos. Seguindo nossos conselhos sobre como educar um gato desde filhote, ressaltamos que é muito importante que o gato considere a cozinha como um lugar tabu. Existem vários motivos. O mais importante é que tropeçar nele pode ocasionar muito danda a você ou a ele. O outro é que lá o felino pode ter acesso à comida que não é adequada para ele e, pior, pode se acostumar a escapar com o outro alimento dali enquanto você prepara uma refeição para a sua família. Por exemplo, os fogos, o forno e as facas são elementos que ele desconhece que podem causar muitos danos. Nesta ocasião você não deve dizer não, pois o gato interpretará que você não quer aquele tipo de jogo naquele momento, mas talvez em outro momento ou outra pessoa, por exemplo, o avó, o aceitará com prazer. Por isso, é melhor evitar que ele entre na cozinha ou, se isso não for possível, nunca o deixe subir no balcão, na pia ou na mesa, se tiver, para que não se acostume com esse hábito. Educar o gato desde filhote com o reforço positivo. Os gatinhos são travessos, e ainda mais quando são adolescentes. Por este motivo é muito importante dominar as técnicas para repreender-se em violência e que sejam eficazes. Os gatos não podem ser repreendidos se não for no momento que cometeram seu delito. Sua natureza os impede de assimilar que fizeram algo errado há cinco minutos. Como se costuma dizer, você tem que pegá-los em flagrante. Por exemplo, se você pegar seu gato afiando as unhas no sofá, deve segurá-lo suavemente contra a parte desfiada e pronunciar um firme no U. No entanto, é mais provável que seu gato pense que esta negativa serve apenas para aquele instante, ou que talvez para outra pessoa. A avó, por exemplo, ficará encantada com suas habilidades felinas e a forma elegante e meticulosa que usa para destruir o sofá. Jogo e estimulação mental Muitas pessoas não dedicam tempo aos jogos de inteligência para gatos. Mesmo aqueles de fabricação caseira, como o jogo da tampinha, são geniais para que o nosso felino comece a desenvolver sua mente. Brincar com ele e fazê-lo pensar nos ajudará muito em sua educação. A repetição e o uso do reforço positivo em gatos desde filhotes são elementos essenciais para conseguir que nosso gatinho compreenda aquilo que tentamos transmitir. Agora que você já sabe um passo a passo sobre como educar um gato desde filhote, não deixe de conferir este vídeo do canal no Perito Animal, no YouTube, sobre 4 brinquedos para gatos com rolos de papel. Se deseja ler mais artigos parecidos a como educar um gato desde filhote, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de educação básica.